Bom dia senhoras e senhores, bem-vindo ao canal Motos e Marca, novidade você vê primeiro aqui e a Honda está pondo a sua linha 2023 em campo, a primeira Rebel, a CMX500, aí está ela, vários itens reformulados são vários grafismos novos, veio um vermelho muito bonito pela frente senhoras e senhores e outras cores bem sóbrias também, esse vermelho está bem chamativo e eu vou começar entrando nos dados do motor um motor de 471 centímetros cúbicos, um 4 tempo, um 2 cilindros, um DOHC com 4 válvulas por cilindro aí está ele com refrigeração líquida, despertando 46,9 cavalos a 8.500 rpm 43 Nm a 7.000 rpm, uma caixa de câmbio de 6 velocidades aí vemos um farol de LED com 4 pontos de iluminação, 7 em LED e um tanquinho com capacidade para 11,2 litros essa moto pesa 190 kg, dividido pela potência temos 4 kg para cada cavalo aí vemos essa outra cor muito sóbria mesmo, realmente a Honda acertou nessa motocicleta em pegar a plataforma da 500 e trazer para essa moto, é uma custom muito bonita mesmo aí vemos outro tom, um cinza bem claro, realmente as cores estão muito sóbrias, tirando aquele vermelho todas elas estão sóbrias, vamos continuar falando da motocicleta rodas de liga leve, suspensão dianteira seriane, suspensão traseira 2 amortecedores convencionais aí está ela, pneu dianteiro é um 130-90-16 numa roda de liga leve com freio a disco, senhoras e senhores vamos passar para o traseiro, vamos lá, esperar só um pouquinho que vai entrar pneu traseiro, é um pneu 150-80-16 também numa roda de liga leve dois amortecedores convencionais, como eu falei na suspensão traseira é uma motocicleta muito boa hoje, quem gostou, deixe um like, deixe um comentário se inscreve no canal e de coração, obrigado por assistir os nossos vídeos